Fala aí meus amigos, tudo bom? Então, aqui é o Nandinho Oliveira mais uma vez. Meus amigos, eu venho falar aqui umas coisas aqui que eu já deveria ter falado, já deveria ter gravado a respeito, mas eu pensei que o brasileiro não fosse tão trouxa, mas engano meu. Vamos lá, tem uma conversinha aí, né, de um site aí, de um site, sei lá se é site, que porcaria que é aquela lá, dizendo que o Trump chamou os brasileiros de porcos latinos. Tá certo. Meus amigos, vocês acham mesmo que o Trump falou isso? Vocês acham mesmo? Se o Trump tivesse falado isso, não seria só esse sitezinho verde e amarelo, não sei das quantas lá não. Não seria só ele que ia te dar essa notícia não. Teria passado em CNN, teria passado nos jornais hispanos dos Estados Unidos inteiros, Univision, Galavision, tudo teriam dado notícia sobre isso. Mas o brasileiro é tão burro, mas é tão burro, é tão cheio de mimimi, o esquerdismo entrou tão forte na vida do brasileiro, que ele não consegue pensar. Vocês acham mesmo que o Trump falou isso? Ele não falou, ele não falou sua anta, ele não falou isso, tá bom? Mas vamos lá, vamos dizer que ele tenha falado. Qual era o contexto dele falar isso? Por que que ele falou isso? Qual foi o contexto? Tá? Ele não falou, ok? Tem que ser muito didático, assim, tem que desenhar pra brasileiro, senão brasileiro não entende. Mas vamos lá. Ele não falou isso. Mas, vamos lá, digamos que ele tenha falado isso. Qual o contexto em que ele falou isso? Qual é o contexto? O contexto, meu amigo, deixa eu te falar, é o que aconteceu lá em Boston, se não me engano, tá? Onde teve um show brasileiro e a brasileirada fez brasileirices. Largou o lixo pra todo lado, né? Sujou o estádio inteiro, largou lá e foi embora. Aí eu te pergunto, você quer que um americano veja isso e bata palma? Você quer que um americano veja isso e fala assim, ah, não. Isso só foi alguns brasileiros. Brasileiro é uma maravilha. Não, tem que descer o bambu mesmo. Tem que descer o bambu mesmo. O brasileiro tem que entender que ele não tá no país dele. Ele tá no país dos outros. Aí teve umas antas que escreveram assim, não, mas teve um show country, não sei na onde, que o povo fez a mesma coisa e era só americano. O americano foi lá e sujou o estádio. Pois é, só que tem um detalhe. Esse detalhe é que o brasileiro não consegue, não consegue raciocinar. Ele não consegue raciocinar. A questão é, o que o americano faz, ele faz na casa dele. Você, brasileiro, não tá na sua casa. Então se porte como visitante. Se porte como um estranho ali naquele local. Então, respeite o ambiente em que você vive. Ok? Respeite. Eu sempre gosto de exemplificar isso. Digamos que eu vou na casa, digamos que eu vou na casa de um amigo, tá? Na minha casa, a minha filha, ela sobe no sofá, ela abre a geladeira, ela faz um monte de coisa. Porque tá na casa dela, é da minha filha. A minha casa é a casa da minha filha. Então, ela sobe no sofá, ela pula na cama, ela abre a geladeira, ela pode fazer um monte de coisa. Ela pode deixar brinquedo espalhado pela casa. Quando eu vou na casa de um amigo meu, por mais que eu tenha intimidade com esse amigo, a minha filha não vai abrir a geladeira dele. A minha filha não vai colocar pé em cima do sofá. A minha filha não vai pular na cama deles. Ok? Por quê? Porque ali não é a casa dela. Ela tem que se portar decentemente. Na sua casa, você faz o que você quiser. Quer tirar a cueca, deixar na sala, pendurar na televisão? faça o que você quiser. É a sua casa. Agora, na casa dos outros, respeite a casa dos outros. Essa semana, eu fui num condomínio de Bras... num condomínio aqui que predominantemente tem brasileiros lá. Predomina os brasileiros, né? E... mas tem um monte de americano que vive lá. Um monte de gente de outras raças que vivem lá. e... eu fui nesse condomínio, tá? E na hora que eu passei, tava lá uma caminhonete de brasileiro, lotada de sono e o sono a maior altura. Eu vi aquele negócio lá e falei, é... fazer o quê, né? É... brasileiro achando que tá lá na Piracanjuba, né? Mas de boa. Passei de boa. Eu tava na casa, de uma pessoa comendo, que eram uns dois buildings pra lá, depois do local, e a zoeira entrando dentro do apartamento. E o cara vai lá e coloca um funk daqueles... bem... bem pedagógicos, segundo... o... o nosso amigo Freixo, lá do... Frouxo, lá do Rio de Janeiro. Aquelas coisas maravilhosas, aquelas... aqueles palavreados maravilhosos, né? com aqueles funks brasileiros. O cara vai lá, abre a caminhonete dele e bota o som pra quebrar, meu amigo. Não tá nem aí se no building do lado tem gente lá que tem recém-nascido. Não tem... não tá nem aí se ali no building tem alguém que trabalha de noite que dorme durante o dia. Não tá nem aí pra nada. Entendeu? Ele chega aqui, ele quer fazer o que ele faz lá no Brasil. No Brasil, país sem lei, o cara passa com um sonzão lá, incomodando todo mundo, e os trouxas ainda batem palma pra isso. Mas aí ele chega aqui e quer agir da mesma maneira que age no Brasil. Aí... os americanos acham ruim um monte de americanos desce o bambu e com razão, aí fica brasileiro com mimimi. Com mimimi. Ai, americano é racista. Como se imigrante fosse raça, né? É tão... o esquerdismo é tão forte na vida do povo, velho, que eles acreditam que imigrante é raça agora. É raça. Aí fica... Não, americano é racista. Americano é racista. Não, meu amigo, não é que americano é racista, não. É que você é uma anta e não sabe se portar na casa dos outros. Só isso. Só isso. Eu tô aqui há 15 anos, eu nunca fui maltratado por um americano pelo simples fato de ser brasileiro, por ser imigrante. Nunca fui. Nunca fui. Muito pelo... Olha só, eu sou muito mais bem tratado aqui do que lá no Brasil. Muito mais bem tratado nos Estados Unidos do que no Brasil. Entendeu? Mas aí o brasileiro fica com mimimi. Mimimi. Não, porque americano... Americano não gosta. Tem americano que não gosta. Não, não. Americano não tem nada contra você, meu amigo. Americano não tem nada contra você. Ele tem contra essas suas asneiras de brasileiro. Entendeu? Não só brasileiro, tem um monte de imigrante que vem pra cá e quer viver do jeito que vive lá no Brasil. Do jeito que vive lá no México. Do jeito que vive lá não sei na onde. Meu amigo, você tá na casa dos outros. respeita a casa dos outros. É simples assim. É simples assim. Então, voltando lá no Trump, se o Trump, se o Trump disse que os brasileiros são porcos latinos, ele não disse isso, ok? Mas mesmo que ele tenha dito isso, dentro desse contexto, ele tá mais do que certo. mais do que certo. Meu amigo, use a carapuça, ela serviu pra você, use pra você, meu amigo. É isso e acabou. Deixe de mimimi. E quando você ver notícias sobre o Trump, vai checar, tá bom? Vai checar se é verdade. Tudo que você vê, vai checar antes. Não fica passando igual uma anta, não. E deixa eu falar outra coisa aqui. Tem uma página aí no Facebook chamada Quebrando o Tabu. Deixa eu falar uma coisa. Se você é esquerdista assumido, porque se você vota demoniocratas, se você apoia demoniocratas, você é esquerdista. Aí tá tudo ok. Mas eu quero falar pra aquele que acha que é contra o PT no Brasil, meu amigo, essa página Quebrando o Tabu é financiada com o seu dinheiro de impostos. Tá bom? É página petista. Ok? Quebrando o Tabu o que você compartilhar de lá você só tá fazendo o papel dos petistas. Tá bom? Só uma dica aqui. Tá? Pra você pensar um pouquinho. Quebrando o Tabu é uma página esquerdista. Mas tá tudo ok. Se você ama Hillary tá tudo ok. Tá bom? É sua página. É a sua página. PT e demoniocrata não vejo diferença. Aliás, não é que eu não vejo, é que não há diferença. Ok? A ideologia é a mesma. O que muda é o nível de corrupção. Enquanto um rouba trilhões o outro rouba centenas. Só isso. Mas a ideologia é a mesma. PT, PSOL, PC do B e demoniocratas é a mesma ideologia. Tá bom? Você queira ou não. Se não, meu amigo, o problema é seu. Bate com a cabeça na parede. É só você estudar um pouquinho as ideologias dos partidos você vai ver que são as mesmas. Ok? E eu tenho que ir ali no supermercado e aproveitei e fiz esse vídeo aqui pra você pra você parar de ser anta. O Trump não te chamou de porco latino. Ok? Ele não te chamou disso, tá? E se ele tivesse te chamado ele teria total razão. Tá bom? Total razão. Pelo contexto, pelo que aconteceu lá em Boston, meu amigo, ele fez foi elogiar. Tá bom? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Um abração a todo mundo aí. Valeu!